E aí gabazada, esse aqui é o mais grosso do Ninho Roller, esse aqui ó, esse é o T9 É brutalidade, aí Já vem até com cabresto ali cara, ó Tá maluco, velho, ó o cabresto aqui, ó Porra, não tinha visto O bicho aí é ignorante É grosso, o bicho é bruto Vamos ver a tomada dele aqui Ó, diferente, diferente do John Deere lá Esse aqui é todo fechado, ó O operador não vê mais nada aqui, as tomadas aqui, ó Tá vendo, ó E o da John Deere tem aquele túnel Já é um, já é uma diferença, né Já é um diferencial, né Aqui é um engato de tração Tomada de força, aquele amarelo ali, onde engata o Z, o eixo E aqui os engatos Os engatos que hoje é tudo solenóide, né Tudo, tudo solenóide, diretão Tem peso aqui também, ó Tem lastro, tem peso de lastro aqui também Não é muito, mas deve ter um Sei lá, quantos quilos pesa cada um ali Vamos ver aqui 15 quilos cada um 15 quilos cada um Tem 7 10 dá 150 Tem 14 É, é um pezinho já Olha aí o bichão Olha o cabresto aqui que eu tinha falado lá O cabrestão Quando ele tranca Engata o cabre na frente lá E aqui pode fazer força Aqui, ó Aqui garra e garra com vontade Tem uma manilha lá pra não deixar levantar a frente Da hora Gostei, gostei, gostei mesmo Topzera Plantadeira Ali é um tratorzinho pequeno 10,60 E aqui tá um monstrão dando em rola Lá tem um Bichão de passar veneno Brilão Top Topzera Pô, esse de passar veneno aqui é gigante, cara É o maior que eu já vi Esse é o maior que eu já vi de passar veneno O bicho é grande Olha o tamanho do bicho Pô, cara, esse aqui tem Vem aqui, vem cá embaixo Vem cá Olha o tamanho disso, cara Olha, ele é grande Esse é grosso Esse é o maior que eu já vi Top Top demais